Moro Eu tenho um Fusco e um Filho Sou Flamengo, tenho uma negra chamada Tereza Amaro Num país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza O problema é que A gente envia você para um diner, não é? Porque, claro, aqui nós não temos a cultura, que é a nossa escolha Quando eles vão para um diner E as eu falo, eu falo, eu falo, eu falo Eu falo, eu falo, eu falo, eu falo Porque eu falo, eu falo, eu falo Então, você vai lá, você pega um pão de vinho, porque ele é polite, ele é muito bonito e tudo bem. Geralmente, eu não espendo algo average, não tão cheio, porque é um pouco, mas não tão expensado, porque eu não sei o que é diferente, certo? Então, você vai lá, ele não abre a porta, ele não abre a porta, ele diz, oh, hello! Wow, isso é impressionante de ver você aqui. Come in, come in, this is your house, take your shoes off. Eu falei, o quê do que você virar? E eu falei, o que você nega um bagulho, deixa eu te levar? Ele disse, isso é um pouco mais do que você virar. Eu estou teando muito, para você, para sua família, meu filho, eu vou te ver, é minha filha. E ele não aprende as dúvidas, mas, a coisa que é, eu tenho um problema com tábola, porque eu normalmente me... Eu normalmente, eu me colo com a roupa, com isso. Eu normalmente, eu me colo com a roupa, que está. E então, o que aconteceu com esses soques? Eu tenho certeza que talvez isso tenha acontecido para muitos de vocês. Um dos soques é muito importante para cada um dos soques. E o dos soques vai ser, certamente, quase 100% seguro, de uma grande torta. Se inscreva no canal. 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 Yes, you are right because being wrong is right, no? Like learning from mistakes is right. Accepting people for what they are even if they are wrong is right. I mean, nothing is right or wrong, everything has another side always, like the moon, like yin yang, like coin. I'll shoot the moon right out of the sky for you, baby. I'll be the pennies on your eyes for you, baby. I want to take you out to the fair. I want to take you out to the fair. I want to take you out to the fair. I want to take you out to the fair. I'll shoot the moon And I'll bust the sky For you, baby I'll shoot the moon For you